Boa tarde, Zé. Pode me levar direto aí. Fica à vontade aí. Opa! Aliás, deixou entrar, porque aí eu tenho interesse em entrar. Esses caras aí são sofridos, esses caras aí vivem. É outro que a Prefeitura abandonou, é outro que a Prefeitura humilhou. A situação das ambulâncias, Micaele, é uma situação delicada e feia, acabada. Esses caras trabalham na vontade e tem mais, hein? Varela hoje mostrou, aliás, um abraço para o Varela, completando mais um ano de vida. Deus abençoe a toda a família do Varela. E Varela é um dos caras mais canguinhas que eu já vi. Deu um café com leite à turma e bateu em retirada. Não bota nada para ninguém. Ali eu já conheço. Até para pegar carona na lancha, tem um pedágio. Mas esses homens aí do SAMU são os verdadeiros guerreiros. Pergunta a ele aí, como é que ele consegue entrar no Alto do Cabrito? Como é que eles conseguem entrar no Bairro da Paz? Como é que eles conseguem entrar na Tancredo Neves? E como é que os traficantes o tratam? Pergunta como é que o traficante trata o cara da SUCOM. Pergunta quantas vezes eles têm que voltar do meio do caminho, o copo fica lá, estendido no chão. A matéria é sua geral aí, Micaele. Fica aí, que o diretor Álvaro vai descer para fazer o programa. Boa tarde a todos. Boa tarde ao senhor Eduardo. Realmente a nossa dificuldade é imensa. Nós atualmente estamos passando por dificuldades por falta de equipamentos. Equipamentos, desculpa. Na realidade são ambulâncias que estão sucateadas. Nós temos atualmente uma média de 35 unidades sucateadas. Hoje o Salvador está sendo servida por 31 unidades. A população na realidade está sofrendo com isso. Quanto seria necessário? Pelo Ministério da Saúde, 41 unidades seriam para estar servindo a população de Salvador. Só que o número, isso há seis anos atrás, o número da população aumentou. E nós sabemos que hoje as 41 já não seriam mais o suficiente. Seu Antenor, a categoria hoje está preparando aí uma manifestação. O que vocês reclamam hoje é da demissão de funcionários. Em que situação eles estavam? Bom, nós de fevereiro para a data atual nós temos aproximadamente 80 servidores que foram desligados. Esses contratos venceram e esses servidores foram desligados. Alguns substituídos, outros não. E em dezembro, infelizmente não contaremos com 22 técnicos de enfermagem. Então aproximadamente 115 servidores já foram desligados. E hoje a nossa manifestação é exatamente em busca do retorno desses companheiros e da permanência dos companheiros que estão para sair. Qual o objetivo? É continuarmos prestando serviço de excelência à população de Salvador. Micael. Porque... Pode falar. Me chamou aí no estúdio. Oi, Micael. É o Calil. Pode falar, Calil. Eu queria somente aproveitar o gancho aí dessa entrevista. Eu recebi uma informação, boa tarde para o senhor, de que em Feira de Santana a Justiça determinou a readmissão dos funcionários do SAMU de lá. Como é que está a situação lá? Já foi cumprida por parte da Prefeitura essa determinação da Justiça? Exato. Nós queremos até parabenizar o procurador do município lá de Feira de Santana, onde realmente essa determinação está sendo cumprida. Nós tivemos informações de que a Secretaria de Saúde já está entrando em contato com os servidores para que os servidores retornem. E nós estamos entregando hoje à tarde um documento ao Ministério Público do Estado para que possamos também obter esse êxito, porque o nosso objetivo maior é continuar servindo à população de Salvador. E para que isso aconteça, nós precisamos que pelo menos os companheiros que estão e os que foram desligados retornem aos seus serviços. A partir do momento que em Feira de Santana já ocorreu esse retorno, a Justiça obrigou a Prefeitura que esses funcionários voltassem ao trabalho. Isso aumenta as chances de acontecer o mesmo aqui em Salvador? Essa é a nossa perspectiva, que realmente o Ministério Público aqui se espelhe na decisão lá de Feira de Santana. Tá certo. Muito obrigada. E olha, eu vou aproveitar aqui para conversar com uma...